Olha só, chegou minha caixa da Odorata ontem, tá? Eu gravei hoje, tá? Tô gravando hoje pra vocês, tá, gente? Olha só, gente linda! Escreve no canal, curta, comente, compartilha, gente! Eu peguei pouca coisinha, tá, amor? E só foi dois batons Viva Luxo da Embalagem Nova, né? Cores e brancos, assim que eu gosto, né? Clientes que gostam, vendo umas coisas vibrantes, olha só! Vermelho Desejo, Malva também, Rosé Malva A Colônia Claire, né? Que é uma colônia top, é o Parfum Feminina E veio o iluminador lindo que eu abri pra mim, tá? Olha só! E ontem teve reunião, tá? Encontro da Odorata Pra quem não lembra, vê o vídeo anterior, tá, gente? Tá no canal, eu ganhei essa nessa série de brinde, tá, amores? Na reunião, tá? Eu coloquei aqui pra facilitar Essa revista também, ó, veio na reunião que eu peguei, tá? Ganhei na reunião, tá? Da campanha 17, ganhei na reunião Junto com a Lucre Mais Nessa daqui veio a nova, né? A campanha 18, com os lançamentos Marco e Luiz, né? Luiz, fraganças poderosas, tá? Del Parfum também A Odorata tá com mais concentração, amores Tudo top agora, tá? É mais fixação Essas fragrâncias duraram na minha pele mais de 9, 10 horas Sério, gente Coloquei de 2 horas, tá? Até 10 horas da noite, 11 horas Eu tava sentindo esse cheirinho, tá? E grudou na minha pele, gente Amei, amei Tá de parabéns a Odorata Tá, amores? Muito top Olha só, gente Peguei o iluminador novo, tá? Peguei pra mim Eu abri ele Vou mostrar pra vocês Olha que lindo Luxuoso Linha luxo, amores A linha luxo tá linda Olha que iluminador lindo, lindo, lindo Gente Olha que embalagem linda, linda, linda Esse aqui eu peguei pra mim Já usei ontem Já tô usando muito Ele é lindo, 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 gente Olha que coisa linda Olha Eu já usei ontem, tá? Amores Olha que cor linda Iluminador, tá? Amores Lindo, 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 tá? Então, olha só Peguei pra mim, né? E peguei 2 batons Que é pra venda E peguei o perfume Que eu tava querendo Ele foi lançamento esse ano, ó É um Del Parfum É o Clare, né? Clare Lindo, lindo Fragancia linda, né, gente? E É uma fragrância top Top, top Gente, muito bom E a Joelma fez propaganda, né? Pra Odorata E ela usou esse perfume aqui E ela falou que esse perfume aqui É o perfume que ela tá amando Da Odorata Gente, muito bom Top, top, top Perfume gostoso Cheiroso E é isso, gente Pedido pequeno pra vocês Só foi um pequeno pedido, tá, amores? E É isso, amores Inscreve no canal Curta, comenta, compartilha Grande beijo a todos Fui É isso, amores Tchau E aí